Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados aqui da CASH ou Melius SA, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar pela base anual comparando 3T22 terceiro trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2023. Depois faremos 2T23 aqui na base trimestral, ok? 2T23 contra o 3T23. Depois faremos os 9 meses e alguns indicadores. Vamos lá. Margem EBITDA ajustada passou de menos 23 para 1,7. Variação aqui positiva de 24,8 pontos percentuais, já que saímos de menos 23,1 para 1,7 positivo. Margem EBITDA de 46% para menos 5,1, variação de 40,8 pontos percentuais. E a margem LÍQUIDA de 0,3% negativo para 9,9 positivo, variação de 10,3 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 97.7 para 70.4, menos 27 mil aqui ou menos 28%. Já o lucro bruto de menos 44.9, arredondando menos 45 mil para menos 3 mil.6. Um ganho aqui de 41 mil, saindo de menos 45 para menos 3,6. E já EBITDA ajustado de menos 22 mil.6 para 1 mil aqui, 1,200. Uma variação de 23 mil.8, saindo de menos 22,6 para um número aqui positivo, 1 mil, 1,2. E já o prejuízo saiu de menos 336 para 7 mil aqui de lucro. Bom, observando aqui na base anual, apesar de ter saído aqui do prejuízo para o lucro, teve queda de receita, que é um ponto bastante negativo aqui, ok? A gente vê aqui que o lucro bruto avançou bem, a empresa aí possivelmente contendo aí os seus custos, as suas despesas, mas este lucro aqui, ele não consegue aí na minha opinião, aquele não é o suficiente aí para dizer que foi bom, já que houve queda de receita aqui. Vamos ver agora aqui a base trimestral. A margem EBITDA ajustado passou de menos 16.2 para 1.7, ganho de 17.9 pontos percentuais. A margem bruta de menos 22.7 para menos 5.1, um ganho aqui de 17.6 pontos percentuais. E a margem líquida de menos 18.4 para 9.9, um avanço de 28.4 pontos percentuais. Já a receita líquida saiu de 72.000 para 70.4, uma queda aqui de 1.7, 1.7 ou menos 2.4%. Lucro bruto, menos 16.4 para menos 3.6, um avanço aqui de 12.7, de um número negativo para um número menos negativo e EBITDA ajustado de menos 11.7 para 1.2, um avanço aqui de 12.9, 13.000 arredondando. E já o lucro aqui, no caso o prejuízo, saiu de menos 13.3 de prejuízo para um lucro de 7.000, um avanço aqui de 20.3. Aqui também, apesar do avanço aqui no lucro, nós não estamos observando aqui ganho de receita, então isso acaba sendo um ponto negativo, ok? Mesmo porque estamos vendo aqui, estamos saindo de prejuízo para lucro, porém vamos ver os 9 meses, que a situação está bem complicada ainda. Então vamos observar um pouco melhor os números aí. Gente, opa, deu lucro, ok, mas vamos ver a receita, principalmente aqui, olho na receita e os números acumulados, ok? Vamos lá, vamos observar agora aqui os 9 meses 2022 contra os 9 meses 2023. 2023, janeiro até setembro. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube e para os algoritmos encontrarem o vídeo. Vamos continuar. Margem EBITDA ajustado passou de menos 27.9 para menos 7.7, um ganho de 20.2 pontos percentuais. A margem bruta passou de menos 38.9 para menos 15.4, avanço de 23.6 pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 21.8 para menos 7.5, avanço de 14.3 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 238.7 para 226.2, uma perda aqui de receita de 12.5, ou 5.2% a menos aqui, uma perda. Já o lucro bruto passou de menos 93.000 para menos 34.7, um avanço aqui de 58.000 e o EBITDA ajustado passou de menos 66.6 para menos 17.5, um ganho de 49.000. E o lucro, no caso o prejuízo, saiu de menos 52.000 aqui, arredondando para menos 17.000, um avanço aqui de 35.000, um ganho aqui, já que tudo está positivo aqui, de um número negativo aqui, de números negativos para números menos negativos, então são ganhos, ok? Porém, ainda negativos, ok? Então, aqui eu vou ver esse avanço aqui de 35.000. Observando pelos nove meses aqui, temos que ter cautela, porque a gente vê que está ficando menos pior, porém ainda está ruim, ok? Então, muita cautela, ainda mais observando aqui a euforia que teve com esta ação aqui, a gente vê lá em 2021, absurdo, chegou a atingir este valor aqui, absurdo, né? Corrigido de acordo com o desdobramento que houve aqui, teve um desdobramento de ações aqui no auge, ação lá fazendo o maior sucesso, teve um desdobramento aqui, ó, de 1 para 6. E aí, depois disso, né, a euforia foi acabando, aí a Selic subindo bastante, vários problemas na economia, não somente na nacional como na global também, Porém, independente, né, de Selic, problemas na economia, isso aqui foi bem injustificável, né? Essa euforia aqui, ó, de sair do mês 3, quando a Selic começou a aumentar, sair aqui de um valor correspondente de 40 reais para um correspondente ali de 120 reais, 123, 128 na máxima ali, isso foi bem absurdo aqui, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente vê aí uma ação subindo bastante, todo mundo vai pegando a carona, pegando a onda aí, sem avaliar se o negócio é sustentável, se é interessante, se é um negócio da moda, enfim, né, eu espero realmente que não seja um negócio da moda, que a empresa consiga aí se estruturar, consiga realmente ser lucrativa, porém os acionistas, né, que entram aí em negócios novos ou novos mercados, a gente acaba tendo que ter um pouco mais de cautela com isso, ok? Ela já estreou aqui no correspondente agora 16 reais, eu digo correspondente porque teve aqui o desdobramento, teve grupamento aqui também, ok? Por isso que eu estou dizendo valores correspondentes. Então, a gente começou aqui com os 16 reais, valor correspondente, ela foi subindo aí nessa euforia lá nos 20, quase 130 reais correspondente aí ao valor de agora, aí aqui teve o desdobramento de ações de 1 para 6 em 2021 e a ação só foi caindo depois disso, né, e aqui teve o grupamento de ações de 100 para 10, né, então, e aí muitas vezes muita gente perde dinheiro na bolsa, quem comprou lá em cima na alta, a gente tem que ter um pouco de bom senso, porque a ação sobe muito aí, 100%, 200% e as pessoas vão comprando achando que vai subir mais 500%, né? Então, muito cuidado com isso, ok? Isso é muito sério, isso é muito perigoso e é importante a gente ter conhecimento dos números, por isso que eu estou fazendo estes vídeos, para que as pessoas tenham mais conhecimento, né, e prestem mais atenção nos números para evitar aí perder dinheiro na bolsa ou perder tempo na bolsa, né? Digo perder tempo porque se a gente compra uma ação aqui, por exemplo, valendo 20 reais e ela cai aqui para 7 reais, supondo que daqui 2, 3 anos ela volte lá para os 20 reais, nós vamos perder 2, 3 anos, porque o dinheiro ficou parado ali 2, 3 anos, né? Mas a inflação aí tem que recuperar também, né? Então, a gente tem que evitar perder tempo e evitar perder dinheiro aqui na bolsa, por isso estou criando estes vídeos com caráter educativo, ok? Então, vamos voltar lá para os nossos números aqui, nós tivemos receita líquida, últimos 12 meses, 327 mil, lucro ou prejuízo, no caso o prejuízo, menos 38 mil aqui, últimos 12 meses, e a margem líquida, últimos 12 meses, está em menos 11,9%, já que estamos com prejuízo aqui. Lucro por ação, 3T23 ficou em 0,08%, últimos 9 meses, prejuízo por ação está em 0,20%, e últimos 12 meses, prejuízo por ação está em 0,45%. Valor da ação utilizado para os cálculos, 7,12%, PL negativo, menos 15,86%, já que estamos com prejuízo aqui, últimos 12 meses, e o PVP, 0,79%. Valor patrimonial por ação está em 9,02%, 9,02%, com o PVP aqui em 0,79%, estamos com desconto na ação, a ação está com 21% de desconto, ou seja, estamos pagando 7,12% por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 9,02%. Porém, para aproveitar o desconto, o suposto desconto, temos que entender se vale a pena, porque pagar 21% de desconto no valor da ação, uma empresa que não está dando lucro, acaba não sendo uma ideia muito inteligente. Então, é importante observar os números, se a empresa passar a ficar lucrativa e trouxer bons resultados, ok, sair do negativo, aí tiver com desconto ainda, aí a gente reavalia a situação. Mas, com base no cenário atual, está um pouquinho complicado, né? Mesmo porque ela está corrigindo de novo aqui, passou a corrigir já. Então, é importante ter cautela neste momento, observar a tendência gráfica, e mais importante de tudo, observar os números, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui, então. Capital social, teve uma leve variação aqui, 2T23 para o 3T23. Número de ações também teve uma leve variação aqui, 2T23 para o 3T23. Valor de mercado, 616.000, 100 dividendos aqui, 0%. Últimos 12 meses, resultado financeiro líquido foi positivo. Então, isso aí explica por que a empresa fechou aqui com um valor positivo, né, fechou com lucro aqui no 3T23, né? Porque o resultado financeiro foi positivo, o lucro aqui de 7.000, e o resultado financeiro aqui foi 12.7. Então, isso contribuiu para o número. Temos que observar, obviamente, né? Se os resultados, se os lucros estão vindo dos resultados operacionais da empresa, ok? Qual que é o negócio da empresa e de onde é que o lucro está vindo. E aqui tem um prejuízo acumulado de 107, 108.000. Bom, eu vou aqui passar apenas os custos, eu não vou entrar em detalhes das despesas, porque só com os custos aqui já está ficando negativo, né? Com a receita aqui, 9 meses, 2022, receita líquida 238.000.7, com custos aqui de 331.000, já ficou aqui no negativo, menos 93.000 no lucro bruto, já perdeu tudo ali. E nos 9 meses, 23, com a receita líquida de 226.000, e os custos aqui em 261.000, custos de bens e serviços, ok? No caso aí, serviços, né? Nós já ficamos no prejuízo aqui de 35.000, ok? No prejuízo. Então, só aqui a gente observa que a empresa está dando prejuízo aqui. Já tem a receita e os custos dos serviços aí já não são suficientes, né? Então, já perdeu ali. Vamos ver aqui a evolução do valor das ações. Este ano, ela começou o ano valendo aí R$12,20, já considerando aqui, já ajustado, de acordo com o grupamento que nós tivemos aqui, de 100 para 10, ok? Vamos lá no comecinho do ano já observar isso aqui. 2023, ok. Estamos aqui, R$10,00, aqui um pouquinho mais além, R$12,20, ok? Ali na abertura, abriu a R$12,60 e fechou em R$12,20. Então, estamos aqui, R$12,20, com base na última cotação, R$7,12. equivale a uma perda de R$5,08 por ação ou menos 41,6%. Já observando um ano atrás, ela valia R$11,90, com base na cotação atual R$7,12, uma queda de R$4,78 ou menos 40,2%. É importante tomar muito cuidado com o grupamento de ações, ok? Porque ela está valendo agora aqui R$7,12. E supondo aí, se ela não trouxer bons resultados para o mercado nos próximos trimestres, e se as ações voltarem a cair para menos de R$1,00, elas podem voltar aí a serem agrupadas de novo, né? Então, a gente vai perdendo dinheiro nessas diluições, nesses agrupamentos, a gente vai perdendo dinheiro. Então, é importante tomar cuidado em relação a isso, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Cash, em relação a Melius. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Tchau, tchau!